Potência econômica, a Coreia do Sul tem o 13º PIB do mundo. Com mais de 50 milhões de habitantes, o país também é consumidor dos produtos brasileiros. No ano passado, a relação comercial entre os dois países foi de 10 bilhões de dólares. Petróleo bruto, minério de ferro e milho são os principais itens importados do Brasil. Balança comercial com potencial para ser ampliado. De olho em novas oportunidades, o Banco Interamericano de Investimentos promoveu no Rio de Janeiro o Fórum de Comércio e Inovações Coreia do Sul, América Latina. Encontro que reúne especialistas, empresários coreanos e ministros. Esse encontro vai estimular ainda mais o nosso comércio exterior, a nossa complementariedade econômica e, de outro lado, investimentos recíprocos. O governo coreano é integrante do BID e tem ampliado as relações comerciais com países da América Latina e Caribe. Desde que a Coreia se tornou membro do Banco Interamericano em 2005, e o comércio bilateral entre a Coreia e a América Latina aumentou 2,5 vezes, investimento coreano na América Latina aumentou 20 vezes. Além do fórum, o vice-presidente participou de reunião bilateral com o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia da Coreia. Os dois países reforçaram o compromisso com a democracia, o meio ambiente e o interesse de ampliar o intercâmbio e a cooperação. Alckmin participou ainda do Seminário Estados do Futuro, evento que acontece no BNDES e ocorre paralelo ao Fórum Ministerial do G20, que tem o Brasil na presidência. O Brasil passou esse ano a ser a oitava maior economia do mundo, caiu o risco país, a inflação caiu de 4,5 para 3,7, o desemprego caiu para 7,1 e aprovamos a reforma tributária, que é uma reforma que simplifica e estimula investimentos e exportação. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos a reforma tributária pode aumentar o PIB em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17%.